Olá, eu sou Carol Gonçalves, jornalista da revista Hospitais Brasil. Nós estamos aqui no Conap, em São Paulo, visitando as empresas. Estou ao lado de Evandro Campos, supervisor comercial da Clean Medical. Evandro, conta pra gente quais as soluções que a empresa oferece para o mercado de saúde. A Clean Medical, nesses 12 anos de existência, ela cresceu sobre três pilares. Inovação, tecnologia e compromisso. A inovação em trazer para o mercado a modalidade de locação. Algo que quebra com o paradigma da compra dos equipamentos e que garante para os nossos clientes, acima de tudo, a tecnologia. A tecnologia reforçada pelo investimento em equipamentos de ponta, em um parque tecnológico multimarcas, que consegue trazer para o nosso cliente sempre a garantia da melhor forma de operacionalizar o seu ambiente hospitalar. E o compromisso, sem dúvida, com o crescimento e com a sustentabilidade na área da saúde no nosso país. Muito joia, muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço.